E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, acabei de chegar aqui na Feira de Gado, lembrando, Feira de Gado todas as quinta-feira, na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco, começa aí umas 4 da manhã e vai até meio-dia a Feira de Gado. Bem movimentada hoje, é porque já é um pouco tarde, mas ainda está bem movimentada já. Vamos aqui pesquisar o preço, ver como é que está o preço aí do gado. Estou vendo a gente tinha de boia aqui, vou perguntar o preço dela daqui a pouco. Isso aí. Lembrando que o sorteio do comedouro, a gente não conseguiu fazer a semana passada, por conta que uma porca minha, na hora que a gente ia fazer a live, já estava dando cria. Aí se tudo der certo, domingo a gente vai fazer, beleza? Se tudo der certo, a internet foi operar lá. Eu também estou com uma porca para dar clique, ela também pode parir até domingo também. Mas se não parir, for tudo tranquilo, a gente vai fazer, se Deus quiser a live. Qualquer coisinha, eu vou trazer mais informações para vocês, para vocês, beleza? Olha aí, pessoal. Esse boião aí para abate. Arroba aí em torno aí entre 250 e 260. Varia o valor, né? Varia o preço. Esse bicho aqui tem perto aí de 15, 16 arroba, eu acho. Bicho é um bom danado. Aí nem guarda mais um pouco ainda. Esse magão aqui, é. Aí nem guarda mais um bocado. É de outro rapaz, é? É de 1500, 1400, eu tô já assim. Ah, vai passar assim. Essa aqui é de outro, hein? É. O quanto é essa aqui? É 1800. 1800, né? 1800 aqui. Uma bezerra. Olha, galera. Bichão grande danado. Vamos para deixar aqui amarrado. Bichão grande da fé. Bichão grande da fé. Olha aí o rapaz da Agrestina. Olha aí, rapaz. Conta essa parte aí, hein? 3500. 3500. Compre o vento gato. E o vento. Olha aí, olha que é galã. Olha aí a testada aí. Repara aí. Um peloto. Peloto. Eu vou indo para o... 5,700. 5,700. 5,700. Amigos e clientes, estamos agora com a novidade que é sais minerais e núcleo. Compatível com tortuga, nossas sais minerais e núcleo. Temos para todos os animais. Boi, vaca, carneiro, porco. E para galinha e frango, à disposição. E cachoeirinha, caruaru ou bezerro na via local. Nosso fundo para o contato é o 9824-5856. 5,500. 5,500. 5,500, para aí. 5,500. Olha aí, com seu movimento. Olha aí o movimento. Olha aí, os compradores de gado aí. João Vitor comprou o gado de safé, né, João Vitor? Compra isso aqui tudinho, vem. Para gastar quanto, João Vitor? Hein, João Vitor? Para gastar quanto nesses? Eita. É, mano, tem parça dele. Bicha bonita, danada. Oito conto a pedida aqui, galera. As parehinhas. Que coisa bonita. Isso aí, chegava muito perto, eu ia errar um coiso e acabou a voar longe. Vem para aí. Oito conto a pedida, vai ter o que vender ainda. 4,500 a vaca e o... 4,500 a vaca. 4,500 a vaca e 1,800 a bezerra. Não, 1,500 a bezerra. O velho é hoje, não é só o velho hoje, não. Hoje ele vai apartar as vacas hoje. É isso aí. Conta esses dois, galera? 2,900. 2,900 os dois? É. E ainda tem o que vender, né? Um chorinho. Aí, 2,900. Olha aí, pessoal, o movimento. O movimento está bom hoje. Passar ali e dar uma volta pela aqui. Vou juntar o meu vizinho aqui e perguntar o preço dela. A pareona bonita danada, né? Quanto dali uma parede é essa? É dele ali, é? Mais de salve o preço, não? Ah, não. Olha, a pareona bonita. Quantos bichão desses? 12,000. 12? Olha aí. Isso é manso de carro, né? Não, é não. É não, né? O bichão bonito danado. 3,500. 3,500. 3,500, a parede. 3,500, rato. 4,200. Isso é o bizarro dela, né? Sim. 4,200, a roca. Tem um gol danado. Volta, volta. 4,200. E aqui a gente tá na parte da carregadeira aqui, ó. Aqui é pra onde vai distribuir os animais aí pra região, né? É pra todo canto aí. Tem cinco carregadeiras. Só cinco carregadeiras aí. Não para não. É caminhão saindo e... Até meio dia aí, uma hora, o movimento é grande. Aí. Aí é movimento. Vamos juntar uma ali bonita. 4,200. 5,200. 5,200. 5,200. 5,200. 5,200. 5,200. 5,200. Mas quando é aquelas boiadas grandes, não tem três boiadas lá na frente lá. Os bichão com uma ponta grande danada. Outro bichão chegando aí. Para não. Vim para não, movimento. As quatro... Tem cinco carregadeiras, estão quatro ocupadas. E a outra vai saindo agora, parece. O sol começa a esquentar. Aí o pessoal começa a embarcar os bichos pra partir. A outra já ocupou também a outra aqui, já. A partir de 5,700 a paria, né? 7,800 grandão aqui. Aí tem força. 7,800 grandão. E o quiso pequeno ali é a 5,600. Pronto. 2,900. 2,900. Aí. 2,900 pro biseu. Tem preço de vender ainda. E ainda tem onde vender, né? Ainda tem a caída. Pronto, aí. Tem o chorozinho. Aí, galera. Coisa linda aí. Provavelmente, como eu disse a vocês, já venderam, ok? O dono tá pela aqui, já venderam. Vou comprar e deixar aqui, tá vendo? Fiz errado, é bonito. Só fêmea, parece. Só fêmea. Uma bicha dessa deve sair ali, eu digo, entre 1,500 a uns 2,200 por aí. Nessa parte, né? É uma linha de preço, eu digo, mais ou menos. Uma pela outra. Eu acho nessa faixa aí. Entre 1,500 a uns 2,500. Entre 1,500. Um momento. Outro. Eu já tava um pouquinho mais fraco. Agora é coisa boa. Acabou que eu tiver terra mesmo, pra comprar umas bicha dessas, soltar lá, botar um touro bom aí no meio. Daqui uns dias, porque ainda vão demorar um pouco pra entrar no silo, né? Acabou que eu tiver terra mesmo, conseguir comprar umas mais grandes, soltar lá, oxi. Aí tem biseu até umas horas. Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos a pedido. Dois e quatrocentos. Olha pra aí, galera. Que coisa linda. É que eu não tenho muito de raciocínio. Não sei se é Gil, é Guzera. Olha a coisa bonita. Que coisa bonita é esse, hein? Para aí aí, pra você deixar aqui, ó. Compara e deixar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Olha aí. Que coisa bonita. Quantas para aí? É a quanta? A quatrocentos. Quatro e duzentos pela outra? É. Olha aí. Que coisa bonita aí. Quatro e duzentos a pedida. Foi compra. Foi compra, hein? Foi. Ah, tu comprasse a quatrocentos. Ah, quatro duzentos. Comprou a quatro duzentos. Isso é muito canado. Pedindo quanto? Três e novecentos. Três e novecentos a pedida aqui. A gente tá podendo tapar e engorda, né? A gente engorda um bocado ainda. Três e novecentos. Dois e novecentos a pedida. É isso aí, cara. Sou o vídeo da feira de gado de hoje. Agora eu vou cuidar, porque agora eu tenho que cuidar pra ir buscar a ração. Que é aquele negócio, hein? É tudo ligeiro, cara. Vamos pegar ali a ração, porque aqui a ração a gente pega mais no precinho, tá vendo? Lá embaixo é mais caro. Aqui a gente pega no precinho melhor. Vamos lá e ver se eu compro uma raçãozinha. É isso aí. Quem gostou se inscreva no canal. Deixa o like que ajuda bastante. E se Deus quiser, quinta-feira a gente tá pela aqui de novo. Quinta-feira já deu uma fracada. Já tá um pouco tarde. Agora eu vou pegar aqui o carrinho pra buscar a ração. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.